Fala aí galera, beleza? Japão da Manchira aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje gente, estou aqui novamente pra trazer dicas de classe Porque essa série tá saindo muito bem Que bom que vocês estão gostando, eu fico muito feliz Então já deixa seu likezinho e se inscreve no meu canal se você for novo e bora Então galera, hoje a dica de classe vai ser para a Stan Que na minha opinião, tá sendo a melhor arma do jogo no momento, tá? No momento E na minha opinião, se você quiser, você pode colocar a melhor arma que você acha nos comentários, beleza? Então, respect to me e vamos que vamos Então os acessórios que eu vou estar usando é carregador estendido, canestriado e alta cadência Essa classe eu recomendo muito pra submetralhadora Porque como a submetralhadora já tem meio que uma mira rápido, né? Eu acho, ela mira até que rápido E ela já tem uma precisão boa, uma mobilidade muito boa Então acho que não há necessidade de sacada rápida nem empunhadura E esses três acessórios, eles fazem uma diferença enorme na arma Então eu recomendo muito vocês estarem usando esses três acessórios Divisão aérea, que ele te dá mais velocidade Te dá esses negócios, vocês sabem, né? Te dá silenciador também, é muito bom Treinamento básico pronto pra me dar mais um acessório extra E deixar a mira mais estável, mais no centro Segundária e letal Tanto faz vocês que decidem E é isso, guys Bora procurar a partidinha E regaçar os inimigos E é isso, bora Bom, galera, vamos lá então A gente pegou o mapa Ardenes Forest E eu acho que esse mapa é muito bom pra usar submetralhadora Então vamos que vamos, hein? Vamos que vamos Já pegamos uma aqui Eu vou esperar pra regenerar minha vida, tá? Ah, ele foi esperto, hein? Eita, nós Foi muito esperto, foi muito esperto Mas estamos tranquilão Vamos com karma, vamos com calma Que eu acho que vai ser a melhor saída para a nossa vitória E vamos lá, vamos lá Ó, tô com medo de alguém aparecer por trás, né? Por causa do spawn Mas acho que não vai aparecer não Vamos lá Caraca, o moleque ainda tá aqui Ele não avançou Olha que safado, tava camperando Obrigado por ser vesgo, né? Ele errou todas as balas ali E eu achei que ia morrer Mas que bom que eu acreditei Que ia matar Ô, louco Tinha um cara vindo ali E eu acho que ia conseguir matar ele, hein? Mas Tinha um amigo pra me salvar Então vamos que vamos, hein? Ruxar, ruxar, galera Quando você usa submetralhador Você tem que ruxar Mas o lag, meus amigos Vai matar eu, velho Nossa, eu não morri, velho Ela tá muito forte, galera Ela tá muito forte Então se você tem ela Aproveita usar Ah, tinha dois caras Tinha dois caras Então se você tem ela Aproveita usar ela agora Porque se ela for nerfada Você não vai ter Você não vai conhecer a stand agora Então aproveita usar Você vai conseguir ter o seu KD positivo Toda hora Beleza? Então vamos lá Caraca, velho Respira, respira, respira Mata ali Belezinha, belezinha Bora correr aqui Que tem um cara na minigun Caraca Caraca Ô, louco Que bruto Vamos lá Vou colocar a mina aqui Porque aqui sempre tem um spawn inimigo, né? Então vamos colocar a mina ali E bora continuar a caminhada Nossa Double kill Triple kill É isso mesmo Quadra kill Quadra kill Quadra kill Penta kill Penta kill Ah, roubou Ladrão Pistoleta, né? Mentira, velho Caraca Que pistola vesga Ela vesgou todas as balas Meu Deus Como assim? Vocês viram aquilo? Como assim? Não entendi nada Absolutamente nada Mas tudo bem Ai Boa 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 Continuar aqui Eu não vou avançar Porque Eu acho que vai dar ruim Então eu vou dar uma esperada Até o inimigo Chegar mais próximo Aí Agora vai Agora vai Ah, mas aí é brincadeira Olha isso Onde que o cara Tava? Só de rede glitch O problema é isso, né? Jogo antigo Jogo pé no chão Fica complicado Por causa disso Nossa, mano Aí é brincadeira, né? Aí agora Você não vai me matar mais Olha aquele pulinho De brincation Brinqueixinho Assim O problema é que eu tô tendo Muito azar Dos cara Pegar por trás, né? Vocês perceberam que eu só tô morrendo Pelas costas Ou Pelas costas Ou o cara Vem pela frente Só que Caga demais, né? Porque aquela hora Que eu tentei matar o cara Na pistolinha Não sei como é que eu não matei Outro pulinho gostoso Mata mais um aqui Tranquilão 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 Bora subir em cima deles agora Engraçado Que os cara Não sai do spawn Os cara não sai do spawn Nem na pau Nem a pau Nem se rezar Os cara não vai sair do spawn Eles vão ficar ali Até não querer mais E é muita brincadeira Sacanagem demais Olha isso Ninguém aparece aqui no centro Só tem amigo Só amigo Então Se vocês não saiam do triple kill, né? Se vocês não saiam ali da casinha A gente conserta tudo isso, né? Ó Não morreu na mina Ai Tranquilão Tranquilão Vai vim cara por aqui O que eu disse O que eu disse O que eu disse E talvez venha por aqui Não, não vai vir não Vou lançar o contra Avanti Já pega o bobão ali Que deu um pulo E me deu uma kill de graça, né? Ota mano Que que é isso? Tô matando todo mundo, véi Ninguém ganha Dividida desta arma, gente Eu tô falando Ela tá muito roubada Então é por isso que Olha Não sei como é que eu matei Mas tudo bem, né? Então aproveita Aproveita usar ela agora Enquanto ela não foi nerfada Boa, irmão Boa Jogou demais Ai 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 Que dor no coração Quando o cara fica ali em cima É meio complicado, né? Porque ali tá cheio de negocinho Pra ficar de head glitch Mas tudo bem Vamos lá Avança, 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 avança Mentira que não vou matar Matei, meu irmão Respect Aí galerinha Ganhamos a partidinha Então faz o seguinte Eu vou caçar outra partida E bora Gente, bora lá Última partida aqui E a gente pegou o mapa Ponte do Rock Que é um mapa muito bom Pra usar Submetralhadura, né? Então vamos que vamos O único problema A gente tem que tomar cuidado Com os dozeiros Que dozeiro nesse mapa É sensacional E é isso, galera Bora que bora E vocês vão gostar muito Da classe Que eu tô trazendo aqui Pra vocês, tá? Recomendo demais E vamos que vamos Pá, a gente já matamos Duas kills aí Graças a mina E eu vou vir por aqui mesmo Não tô nem aí Ó, já andei o mapa todo Praticamente E não acho ninguém Uia, galera Aí, boa, 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 boa Vaza, 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 vaza Lançar o vantezinho De boas na lagoa E eu acabei Boa Eu acabei Acabei colocando paraquedas Pra ver se ajuda Tá Nice Lançar agora o vantezinho De antirreconhecimento Olha isso, galerinha Não tem pra ninguém Vem, não tem pra ninguém Essa arma Ela tá muito forte Então se você tem ela Aproveita Usar Enquanto ela não é nerfada Se ela for nerfada Ela não vai ser a mesma Então é por esse motivo Que eu recomendo muito Vocês estarem usando ela Você tá é maluco Não, não vou perder meu paraquedas não Sai fora, meu bro Sai fora, sai fora Não tô afim de trocar com você não Sai fora, sai fora A melhor coisa que você vai pôr E fazer É cair fora Que eu não tô afim de dividir De frente não Vou tentar pegar os caras Pelas costas Ou pelo lado Melhor coisa Ou disperso, né Ele tava disperso ali Ó, fechei Na hora que ele tava carregando Muito bom isso Vou carregar novamente Consegui pegar, galera Bora Olha isso, gente 13 barra zero Você tá maluco Você tá maluco Que que é isso Por isso que eu falo Gente, quando o cara lança a arma Às vezes a arma tá muito Mas muito forte, tá Então Às vezes ela tá desbalanceada E eles precisam balancear Por isso que às vezes ela é nerfada Entendeu É tipo a bar Só porque a bar É uma arma que demora Eita, vou ter que pegar a pistolinha Mano, se eu matar esse cara Eu sou um mito, véi Não consegui matar, véi Mas tamo 18 barra 1, véi Tá nice demais Cê é louco Cachoro Bora, 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 bora Pelo centro mesmo Eu não tô com graça, não A gente pega a double kill E lembra vocês Se você usar a stand Aproveita a mobilidade dela Ou melhor Em qualquer submetralhadora Tenta aproveitar a mobilidade, tá Porque esse é o diferencial dela Porque você vai ter movimentação Enquanto mira E você vai conseguir Se movimentar Ué, o que que o cara fez? Não entendi nada Nada, nada Mas tudo bem Porque você vai conseguir Desviar das balas dos inimigos E Você consegue Ganhar dividida Por causa desse fator Da submetralhadora Meu Deus Não sei porque eu tô fazendo um light Mas tranquilão Olha isso Ela tá muito absurda Ela tá muito forte Ah, galera Galera, trolei demais Eu tinha que ter ficado Deitadinho ali Bonitinho Só que não sei o que que deu Na minha cabeça De levantar ali Mas beleza Belezinha 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 A gente pega o inimigo aqui Corre, corre, corre Mata aquele ali E é isso aí Só sei de em frente Olha isso Olha o 360 Que eu dei no carro Não vai aparecer Ah, então eu vou Ha, ha Esse cara tá boiando Na maionese Você tá maluco Olha isso Meus amigos Meus amigos Vou lançar os vant Antes que acabe a partida Caraca, eu passei até de nível Meus parceiros Eu acho que eu vou passar De prestígio muito rápido Se eu continuar usando a stem Porque sinceramente A stem Ela tá muito desbalanceada Ela tá muito roubada Olha isso Cara 33 barra 2 Não é sempre que acontece isso Mas com a stem Tá muito fácil De conseguir frag bom Caraca, caraca, caraca Caraca, caraca Carma, carma, carma Carma Tá vindo o cara por aqui Ou não? Não Então vamos subir Vamos subir neles Ai, 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 ai Trollar, trollar Trollar demais Galera, ganhamos Ficamos 34 barra 3 E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o like Se você for novo Se inscreve no meu canal Ativa o sininho Pra você não perder mais nenhum vídeo E é isso Valeu Falou E fui